Pessoal, este mês, nos vídeos, eu estou dando prioridade para a gente falar sobre as dúvidas, as principais dúvidas que surgem das pacientes, tanto aqui no consultório, quanto nas mídias sociais, que elas nos questionam. E uma das principais dúvidas é a questão de cirurgias combinadas. Então, o que seria isso? Cirurgias combinadas é quanto à possibilidade de a gente fazer um, dois ou mais procedimentos no mesmo ato cirúrgico. Então, o que eu penso sobre cirurgia combinada? A grande questão da cirurgia combinada é o tempo cirúrgico, porque nós devemos evitar cirurgias muito longas. Eu tenho, por um limite, cirurgias de até cinco horas. Então, eu tento sempre limitar a minha cirurgia a quatro, cinco horas, no máximo. Então, baseado nesse tempo, a gente vai avaliar a indicação cirúrgica da paciente. Então, a cirurgia de contorno corporal dela, ela quer fazer uma abdominoplastia com vez de lipoaspiração, de flancos, dorso ou alguma outra área. Vai ser uma cirurgia de umas três horas e meia, quatro horas. Então, dificilmente eu vou poder associar com outro procedimento cirúrgico, porque vai se tornar uma cirurgia muito longa, né? Ou não, no contrário, é uma cirurgia de umas duas horas, uma vez de lipoaspiração pequena e quer realizar junto uma mão pra cheia de aumento, com outra cirurgia pequena, de uma hora, mais ou menos. Então, fica uma cirurgia de três horas. Dessa forma é possível. Então, o que vai definir essa questão da gente realizar a cirurgia combinada ou não? Principalmente é o tempo, né? Além do tempo, a gente deve pensar também no pós-operatório, se o pós-operatório é compatível. Por exemplo, eu não vou realizar uma cirurgia de mão-plastia de aumento e uma prótese glútea, porque no pós-operatório o paciente não vai poder realizar o decúbito certo nem pra mão-plastia de aumento nem pra prótese glútea, então elas são cirurgias incompatíveis, né? Então, essas seriam as principais questões, né? Mas você, se ficar dentro do tempo adequado e não for uma cirurgia muito agressiva, é sim muito possível nós realizarmos cirurgias combinadas. Sempre respeitando a segurança e pensando no pós-operatório da paciente. Até logo, abração!